Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver vendo este vídeo Hoje estou gravando aqui diretamente da Terra do Gelo, da casa dos meus pais Aproveitei o feriado prolongado para vir visitá-los Já fui interrompido uma vez pela minha mãe, perguntando por que eu estava falando sozinho Perguntando se eu tinha fumado um ou coisa do tipo Eu até ia deixar, né, você corte, deixar a gravação anterior Só que a minha mãe fala pra caralho Aí consumiu já mais de 10 minutos para poder explicar para ela o que estava acontecendo Então eu comecei a gravar outro vídeo Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a polêmica do momento Que é a propaganda do Boticário Bom, a propaganda do Boticário mostra um casal que são dois homens, assim, sei lá, de uns 50 anos, eu acho Um casal hétero e um casal que são duas mulheres, acho que de uns 20, 30 anos, sei lá E não mostra eles fazendo nada, eu mostrei eles se arrumando Um chegando na casa do outro, dando um abraço e dando um presente Só isso E o... Tocando uma musiquinha de fundo e o áudio falando, o locutor falando Nesse dia dos namorados, tá? Supreendo, é de... Renda sem as sete tentações, tá? Do perfume lá Enfim E por causa disso, gerou uma polêmica violenta Muita gente processando, querendo processar o Boticário E, meu Eu fico pensando, assim O que a pessoa tem na cabeça Pra se ofender tanto Como a porra de uma propaganda Afinal, a propaganda é de um perfume Não mostra nada demais Não mostra nem beijo na boca Muito menos cena de sexo Então, velho Vai se ofender por quê? Porra Se os caras lá são gays Se as mulheres lá são lésbicas Foda-se Não sou você Não é sua filha Não é sua mãe Não é seu pai Pra você poder ter um pingo de opinião na vida da pessoa Você não tem nada a ver com a vida daquela pessoa Deixa ele ser ele lá Ou gays, lésbicas Enquanto deles, lá Daí Não estão fazendo nada pra você Pra que se preocupar com isso? Quem se preocupa com isso? Na minha opinião É muito, meu amado Tá precisando muito de fazer sexo Tem sério problema de cabeça Mas isso é só a minha opinião Tá? Não quero ofender ninguém De forma alguma Mas É muito mimimi, cara O Brasil hoje Tá muito cheio de mimimi Há meses atrás Foi o caso da Edmota lá Antes Teve algum outro caso Que eu não me recordo agora Mas vem, acontece alguma coisa Vai, todo mundo cai em cima Aí aparece a galera Protestando Aí a galera Que fica defendendo Aí começa a xingar o outro E ninguém tem nada a ver Com essa porra nenhuma Ninguém tem nada a ver Com porra nenhuma Fica querendo falar dos outros Querendo xingar os outros Por causa de opiniões diferentes Cada um tem a tua opinião A sua opinião é diferente da minha Beleza, te respeito O problema é teu A vida é tua Agora eu vou ficar te ofendendo Por causa da tua opinião Você ficar me ofendendo Por causa da minha Ah, fala sério No mundo de hoje O que a gente mais precisa É compreensão E inteligência Pra poder discernir as coisas Vamos Focar no Um negócio É uma propaganda Uma propaganda É feita o que? Pra vender produto Pra divulgar o produto Então a equipe de marketing Do Boticário Mandou bem pra caralho Fez uma parada Que é pra chamar a atenção E essa é a função dela Por isso ela foi contratada Pela empresa O Boticário Como qualquer outra empresa É uma empresa lucrativa Quer ganhar dinheiro Quer vender o produto Quer divulgar o nome Divulgar o produto Então Cabe a empresa Usar o recurso Que tiver disponível Pra isso Igual teve um tempo atrás Circulando numa academia Não recordo qual cidade Colocou um outdoor na cidade Nesse verão Você quer ser baleia Ou sereia Aí uma gordinha lá Se indignou Mandou carta Pra academia E tal A carta toda Emocionada Falando que baleia Faz sexo Que baleia Tem amigos Que baleia Feliz Fica cantando E etc e tal Meu Se a gordinha Se preocupou tanto Após escrever uma carta Toda cheia de Digamos Liçõezinhas de moral Pra academia É porque ela se vê Como uma baleia É porque ela se sente Ofendida Se sentiu como uma baleia Né Então meu Tá na consciência dela Opa Melhor Se eu tô me sentindo Uma baleia Melhor Me tratar Tratar Malhar Alimentar melhor Pra não Me sentir ofendido Por ser uma baleia Simples Aí gera uma polêmica As pessoas É isso mesmo Ela tá certa Outros falando que não E tal Mas enfim Velho O mundo tá cheio De mimimi Demais É muito mimimi Nesse país Tá na hora de acabar Com essa porra Não sei se Vocês concordam comigo Mas na minha opinião Vive a tua vida Ah você tá gordo Tá feliz com seu corpo gordo Beleza Problema nenhum Se essa gordura Não tiver te trazendo Nenhum problema de saúde Hipertensão Diabetes Colesterol Problema de articulação Entre outros Beleza Viva feliz da vida Se você se sente bem Com teu corpo Nada contra De forma alguma Você fica feliz Na sua vida Agora A academia fez o que? Usou o marketing O marketing um pouco agressivo Beleza Mas é uma forma de marketing Divulgou Chamou atenção É isso que ela queria É isso que ela conseguiu É uma empresa É uma empresa feita pra lucrar Ninguém monta Nenhuma empresa Ah Não tem nada a fazer Ah Tô com falta de tempo Vou montar uma empresa Não Todo mundo monta uma empresa Pra lucrar Quem fala que monta Empresa que não é pra lucrar É mentiroso Simplesmente Então Tá na hora de parar Com Pensar de mimimi De ficar se ofendendo com tudo Quem se ofende com alguma coisa É porque a carapuça serviu Se a carapuça serviu Tá na hora de rever os conceitos Tá na hora de parar e pensar Opa Tem que mudar Alguma coisa pra essa carapuça Não servir mais Essa é a minha opinião Eu penso assim Cada um com a tua opinião O importante É a gente Divulgar o seguinte O mundo precisa de paz Muita paz Acabar com esse mimimi Com essa frescurada Cada um na sua Tá certo? É Fazer o bem Sem olhar a quem Tentar ajudar os outros Como puder Uma conversa Uma esmola O que for Mas Vamos pregar a paz Parar de ficar Ficando estressado Com qualquer bobagem Beleza? Bom Paz pra todos Até a próxima